Iniciando a parte 3 da aula de bombas, nesse vídeo eu vou fazer uma discussão sobre diâmetros de sucção e diâmetros de recalque ou de descarga, tanto referente à determinação quanto às condições adequadas de sucção. E também falarei a respeito das diferentes formas de determinar a potência de uma bomba. Uma parte muito importante do projeto de um sistema de bombeamento é a determinação dos diâmetros das tubulações de sucção e de recalque, já que esses valores implicam no custo de investimento e de condições adequadas de bombeamento. Para determinação dos diâmetros de sucção, podem ser considerados o critério da boa condição de sucção, e isso é de extrema importância porque uma sucção adequada implica em redução da possibilidade de ocorrer cavitação na bomba. Outros critérios podem ser adotados também, como por exemplo, a limitação da velocidade do escoamento. Esse procedimento é aplicado pensando em reduzir o desgaste excessivo da tubulação, mas também podem existir algumas limitações de projeto, como por exemplo, a existência de uma linha já instalada e que precisa ser reaproveitada. Então, nesse caso, o diâmetro já existe. No caso da linha de recalque, a determinação do diâmetro da tubulação obedece o critério econômico. Normalmente, esse é o critério indicado para tubulações de recalque porque tendem a ser bem maiores que as de sucção, então nesse caso, considerar o aspecto econômico reduz o custo de instalação, o que é de interesse. Quando se fala em diâmetro econômico, está se referindo a um diâmetro que considera um balanço econômico entre custo operacional e custo de tubulação. Óbvio que quanto menor for o diâmetro, para o mesmo comprimento de tubulação, será usado menos material na confecção dos tubos e isso implica em redução do custo da tubulação. Com isso, a curva tende a aumentar com o aumento do diâmetro, se a gente avaliar custo por metro de tubulação em função do diâmetro da tubulação. Mas, ao mesmo tempo, considerando uma vazão fixa de projeto, diâmetros menores implicam em velocidades maiores de escoamento. Logo, a gente vai encontrar maior perda de carga e, portanto, maior será o gasto de energia. Por isso, a gente observa que aumentar o diâmetro da tubulação implica em reduzir o custo de bombeamento, justamente porque a gente reduz a perda de energia. Então, com base nisso, o diâmetro econômico será um valor intermediário em que se tenha um equilíbrio entre as duas variáveis, ou seja, é o diâmetro que fornece o custo mínimo, que aqui na figura está representado por DECO, que seria o diâmetro econômico. O diâmetro de sucção está diretamente relacionado com a preocupação em evitar que ocorra cavitação na bomba, pois, como se sabe, além da temperatura do líquido, a cavitação se relaciona com as condições de sucção. Então, para garantir boas condições de sucção, alguns cuidados na instalação devem ser tomados. E aqui temos alguns exemplos ilustrativos que indicam possíveis erros que podem ser evitados a fim de reduzir o risco de a bomba escolhida a operar com cavitação. Então, a primeira observação é que a tubulação de sucção deve possuir a menor quantidade possível de desvios. Isso implica em menores perdas de carga, que é algo fundamental nos cálculos para verificação do risco de cavitação. No item B aqui, a gente tem que a bomba deve estar o mais próximo possível do reservatório de sucção e aqui recaímos na mesma consideração do item A. Quanto mais próxima do reservatório a bomba estiver, obviamente, menor será o comprimento de tubulação até a entrada da bomba e, com isso, a gente tem redução de perda de carga. Deve-se evitar que entre ar na bomba durante o bombeamento, porque a presença de ar ou de gases em geral reduz a eficiência de bombeamento e a durabilidade do equipamento. Outro cuidado é garantir que a tubulação que enche o tanque de sucção esteja suficientemente submersa, de modo que não haja formação de bolhas de ar quando o líquido é despejado no tanque antes de ser sucionado. É sempre importante que a tubulação da alimentação do tanque de sucção não seja instalada muito próxima da tubulação de sucção, porque, com isso, a gente pode ter possibilidade de geração de bolhas de ar que podem ser sucionados com o líquido quando a bomba entrar em funcionamento. A determinação dos diâmetros de recalque e de sucção são realizadas com base em alguns métodos. Em relação à tubulação de recalque, a determinação do diâmetro normalmente é feita com base na velocidade econômica. A velocidade econômica pode ser obtida da literatura para diferentes tipos de líquido. O diâmetro pode ser calculado pelas equações 1A baseada na vazão volumétrica e 1B baseado na vazão máxima, que são as equações derivadas da equação da continuidade. Considerando uma dada vazão de projeto, a gente pode fixar um valor para a velocidade econômica com base na recomendação da literatura e, a partir dessas equações, determinar o diâmetro correspondente a essas condições de velocidade de vazão. Após o cálculo, é muito importante fazer a verificação da disponibilidade comercial do valor calculado para a tubulação, porque pode nem existir tubulação comercial com o diâmetro calculado. E, quando isso ocorrer, por segurança costuma-se considerar o diâmetro comercial imediatamente superior ao calculado. E, com isso, a gente vai precisar recalcular a velocidade real de escoamento do fluido, já que a gente não vai estar usando o mesmo valor para diâmetro. Aqui, a gente tem uma tabela com recomendações de velocidades para diferentes tipos de líquido. Então, a gente tem aqui, na primeira coluna, alguns fluidos e, na segunda coluna, as variações de velocidades para cada fluido. Mas, por uma questão de ilustração mesmo. Em relação ao diâmetro de sucção, a gente vai abordar dois dos métodos mais usados. O primeiro vai ser exatamente igual ao que a gente acabou de discutir para a linha de recalque, que é o uso da velocidade econômica. Mas, por causa da linha de sucção, esse método tem um pouco menos de importância, já que o comprimento da tubulação dessa linha tende a ser curto. Então, a economia pode, de fato, nem ser significativa ao ponto de justificar a escolha desse método. O segundo método é considerando o diâmetro de recalque como referência. Então, pode-se calcular o diâmetro de recalque através da velocidade econômica e considerar um diâmetro imediatamente superior para ser o diâmetro da tubulação de sucção. Ao escolher, inclusive, uma tubulação com um diâmetro um pouco maior que o diâmetro da tubulação de recalque, a gente tem uma maior garantia do critério da boa condição de sucção. A potência da bomba pode ser calculada por diferentes expressões. As mais usadas são as equações 3C e 3D porque são equações que consideram a altura manométrica. E essa é uma variável muito importante na análise de sistemas de bombeamento. Mas, se temos condições de medir a diferença de pressão, podemos tranquilamente usar as equações 3A ou 3B, que a resposta tem que ser a mesma. E aqui a gente finaliza o vídeo.